Olá, meninas! Vai, meninas! Um, dois, três... Olá, meninas! Bom, galera, obrigada! Olha só, eu vou tirar foto em todo mundo porque é muito importante pra mim. Eu não gosto de saber isso. E depois eu vou terminar de tirar foto. É isso aí, só conversar, fazer um papo. Eu quero ver o vídeo, se gostar de vocês, caso vocês queiram. Então é isso, dá tchau, café! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!